Fala minha galera linda vamos começar a correção da prova do exame de seleção 2023 para quem vai entrar em 2024 vamos começar aí a nossa correção e se você gosta desse trabalho do professor deixa o teu joinha pessoal deixa o teu comentário compartilha com aquele teu colega que fez a nossa prova para ele verificar como é a resolução pessoal não esqueça de deixar o joinha tá bom então vem aqui comigo pessoal olha aqui ó vamos começar aqui ó processo seletivo para os cursos técnico de nível médio na forma integrada do ano de 2024 quem fez em 2023 que vai entrar em 2024 primeira questão é sobre probabilidade pessoal eu avisei o ano todinho de dicas de que a questão de probabilidade está e foi a primeira questão da prova graças a Deus eu professor acertando mais uma na música então vamos lá questão de número 21 acompanhe comigo a resolução vamos lá de acordo com o texto um a a cúpula da Amazônia receberá os presidentes dos seguintes países vamos lá Brasil Bolívia tá Colômbia Colômbia Equador Equador tá aqui ó Diana Francesa tal Francesa Peru Peru Suriname Suriname e por último Venezuela beleza então temos esses pais aí o que que ele diz após a abertura do evento foi realizada um sorteio retirando um um nome dentre esses países aí vem o comando da questão a probabilidade do nome retirado aleatoriamente ser um país cujo nome se inicia com a letra B pessoal que questão simples pessoal que questão fácil começando a prova aí muito bem tá certo com a questão bastante simples então ele quer a probabilidade de sair com o número B então probabilidade é o que você quer que aconteça sobre tudo o que pode acontecer tá certo ele quer a probabilidade sair bem então probabilidade é o que você quer que aconteça sobre tudo que pode acontecer o que que você quer que aconteça que seja um país que inicie com a letra B ó o exemplo Brasil inicia com a letra B então temos um aqui Bolívia também se inicia com a letra B Colômbia não Equador não Guiana não Peru não Suriname não Venezuela não então é o que você quer que aconteça nesse caso temos duas oportunidades que é Brasil e Bolívia tem duas chances então vai ser duas sobre quantos ó sobre tudo que pode acontecer ó um dois três quatro cinco tal cinco seis sete oito sobre oito aí o aluno chega para mim diz professor essa questão vai ser anulada não tem dois sobre oito mas se você estudou pelo canal você sabe que aqui você tem aqui simplificar porque nas alternativas só vai ter questões simplificadas então aqui eu posso simplificar dividindo dois em cima e dividindo dois embaixo e aqui vai me dar quanto dois dividido para dois vai me dar um hora que coisa simples e oito dividido para dois vai me dar quatro quem estudou pelo canal sabe essa questão muito bem alternativa correta letra A de amor galera gostou do vídeo deixa o joinha deixa o comentário e compartilha aí com os teus alunos tá bom com teus colegas teus alunos com teus colegas beijo a todos e até o próximo vídeo